família se liga só em se liga só olha só o cara me deu um celular ele me deu um celular e me deu aqui um dinheiro se liga ó vou abrir aqui ó ele me deu aqui um dinheiro tem nota de 100 aqui tem nota de 100 aqui abre aqui deixa eu apertadão peraí vou abrir aqui tá aqui o celular é a nota de 100 aqui ó e olha só o que tem aqui ó olha só o que tem aqui ó ó tem que sem tem que ó sem mais 100 200 tem 300 reais aqui ó se liga vou pegar os 300 reais colocar dentro do bolso vou pegar aqui ó vou pegar 300 reais de nota falsa ó 100 200 300 de nota falsa ó entendeu vou colocar aqui dentro ó vou colocar de forma que ele vai ver os 100 real aqui dentro ó vou colocar de forma que ele vai ver as notas de 100 entendeu o caramba que perigo é uma droga aqui dentro essa polícia a polícia me pega mano que esse negócio aqui entendeu entendeu ó ó vou colocar aqui dentro beleza vamos ver olha o perigo olha que esse cara vai vamos ver se ele vai vamos ver lá se ele vai querer conferir e tal mas olha pra você ver vocês tomam cuidado aí família tá vendo aí ó toma cuidado aí que é o que os caras tá transportando em mandando aí ó ó ó ó ó ó ó